Galera, eu acho que não precisa mostrar muito detalhe, né? A C44i SD70 da bitola larga, tá? Ambas pinturas LL. Dá pra perceber a diferença, né? A SD70 ela é mais quadradona, o radiador dela é maior também, ó. A diferença da AC é bem maior. Tem uns três ventiladores em cima, beleza? A cabine é mais quadradona. É do modelo Comfort Cabe, ou seja, a cabine dela é mais confortável do que a AC, tá? Diferença aí dos radiadores. Então não tem... Praticamente é impossível confundir uma C44 com a SD70. Essa aí é a SD70 da bitola larga. Esse é o detalhe da cabine dela, ó. Comfort Cabe, tá? Comfort Cabe por causa, ó. Ela tem esse detalhe aqui, ó. Que separa a cabine do restante da locomotiva. Então tem um sistema de amortecimento aí. E acústico também, né? O detalhe também, pessoal, que é a C44 faróide no nariz. As SD70, tanto essa da larga, quanto a da métrica, que é da VLI. O farol é lá em cima. Tá? O farol é lá em cima. Não é no nariz. A C44 é no nariz. Tá? Isso aí diferencia também. Beleza? Mas é... Praticamente impossível confundir uma SD70 com a C. Mas, quem tiver dúvida, fica aí a dica. Beleza? Até o próximo. Tchau, tchau. E aí